Música Engenheiros da Sanepar entraram em greve hoje em todo o estado. A adesão é de mais de 60%, mas a paralisação não afeta o abastecimento e nem o atendimento aos consumidores. A greve foi aprovada em assembleia que reuniu cerca de 300 pessoas em frente à sede da empresa na rua Engenheiro Rebouças. Os trabalhadores também estão mobilizados em Cascavel, Maringá, Francisco Beltrão e Ponta Grossa. De acordo com o Sindicato dos Engenheiros do Paraná, a categoria está há dois anos negociando um plano de cargos e salários com a Sanepar. Hoje, um engenheiro que entra na Sanepar, entra ganhando o piso profissional, definido em lei. E ele passa o tempo, ganha experiência, passa a ser, às vezes, figuras fundamentais dentro da empresa, com o seu conhecimento, com a sua capacidade. E continua ganhando, tão somente, o piso profissional. Tem alguns engenheiros com 10, 11, 12 anos já de carreira, com bastante experiência, e que ganham o mesmo que um iniciante. É a segunda paralisação de engenheiros da Sanepar neste ano. Mais de 60% dos trabalhadores aderiram à greve, que não afeta os serviços ao cidadão. A Sanepar informou em nota que apresentou uma agenda de trabalho para discutir o plano de carreira dos engenheiros, mas que a categoria recusou a proposta. De acordo com a nota, a Sanepar é uma das poucas empresas de saneamento ambiental do país que cumpre a lei do piso de nove salários mínimos para engenheiros, geólogos, geógrafos e também arquitetos. Nesse caso, Vila, a principal reivindicação da categoria é que o salário mude com o passar dos anos, né? É o plano de carreira, que vai melhorando com o passar do tempo. Mas o problema grave mesmo que enfrenta agora é o governo do Paraná, porque o governo chegou no limite da possibilidade dos gastos. Isso é definido desde que se criou no Brasil a lei de responsabilidade fiscal, que foi criada justamente para evitar que políticos aumentassem demais o efetivo do serviço público. Porque, normalmente, no Brasil, isso funciona como cabide de empregos. Cada governador que entrava antigamente ia colocando toda a sua turma lá dentro, terminava o governo e não saiam, continuavam lá dentro. Então, ia enchendo a máquina pública. Tinha tanta coisa para pagar, tanta gente para pagar, que não sobrava dinheiro para fazer mais nada. Então, se criou a lei de responsabilidade fiscal para dar um limite até onde o governo pode gastar. E o problema no Paraná é que já chegou nesse limite. Então, o que vamos ver pela frente? Vamos ter um período daqui até a um ano de praticamente um acentuar desse quadro, de mais greves, porque as pessoas vão reivindicar e não vai ter dinheiro. Então, vai ser um período aí de muitos problemas para o governo do Paraná.